Agora a gente ficou amigo. Você não respondeu uma decisão. Afinal, você... Pinta uma mulher. Você já levou alguma mulher que você conheceu na semana pra viajar? Quer me complicar, né, Fausto? Não, só pra saber se a mulher vai ou é topa fazer isso também. Não sendo a minha... Quando eu me separei, Fausto, a minha ex-mulher era minha companheira nas minhas primeiras expedições e a gente fez essas viagens de motorhome, de avião. Foram viagens muito legais muito bonitas. Você acha que foi por isso que ela resolveu se separar de você? Não, acho que não, Anny. Na verdade, foram outros motivos, mas eu procurei uma terapia pra saber o que eu podia melhorar e o que poderia ter acontecido, porque é sempre assim, é responsabilidade de ambas as partes, né? Então, eu acho que é importante que o homem também se coloque nessa posição de rever. Mas, peraí, se conversa com o Moacir, o Moacir casou poucas vezes. Poucas vezes. Quantas vezes, Moacir? Não é da sua conta. Não, não, vai. Mas foi na terapia também, Moacir? Não foi na terapia. Não, não, não. Mas 18 vezes que ele casou. Então, ele pode mostrar, o Moacir é o único cara que pode falar, ó, trabalhando junto da mulher, é melhor ou pior? Eu, é o seguinte, eu nunca parei de ser corno, nem um ano da menina. Não, eu tô brincando. Mas é difícil, meu amigo, você que tá no começo. Não, mas agora eu separei. Agora é outro momento, né, Moacir? Você, você... Aí, João Guilherme, presta atenção, o Moacir fala na lata. João Guilherme, a gente é mais novinho aqui, ferrou. Aí, João... Mas aí você tá no mar, você tá sozinho. Isso. E aí, quando você vai, quando você volta, você nada? Nada, nada, até a praia, chega na praia e tem outras oportunidades, né? Mas a questão é que eu perguntei pra minha terapeuta... Você tem controle pra isso mesmo, meu? Eu perguntei pra minha terapeuta se eu devia encontrar e buscar uma nova companheira pra fazer essa terceira expedição de barco. E ela olhou bem séria pra mim e disse, Max, eu acho que você tem que ter um amor em cada porto. Eu dei risada com ela, ela deu risada. Isso não é uma terapeuta, é uma cúmplice. Mas, Faustão, eu só fui entender que o amor em cada porto a que ela se referia não era um relacionamento amoroso. Era uma descoberta nova que eu ia fazer de mim mesmo, das minhas virtudes, dos meus defeitos, numa viagem de autoconhecimento. E isso foi muito importante pra mim, marcou muito e vai além de qualquer relacionamento amoroso. Eu acho que a solidão ou a solitude que eu vivo hoje velejando, ela foi muito importante nessa minha transição de autoentendimento junto com a minha terapeuta Vitória.